Música Hoje a gente vai aplicar a regra dos 4F Tudo Hoje será aplicada a regra dos 4F E aqui será aplicado também a regra dos 3F Música O robô né O robô legal Nossa Lucas Boa E esse diamantinho 10x aqui O que ele faz Fica ali o 5x forever Não, não sei Legal Legal Mas não para nada Neste momento Legal Meio bosta né Meio cagado né Por enquanto 30x Melhorou Melhorou bem Não 36x Legal Fala dele Legal Agora ele jogou na cara de vocês aí Que estavam duvidando Vai pingar mais um diamantinho Que eu vi 30x Pegou na cara de vocês Falando que era podre Legal Legal 50x Toma Fala que é podre Abla Abla que ele é podre Caramba Joguinho Tendência Forradora Tendência Forradora Ablou Joguinho ablou Na forra Joguinho ablou Na forra Aqui Legal Dito isso Legal Ablou O joguinho ablou O joguinho ablou Ablou Eu não jogo Dragon Hatch Ablou 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 demais Dois Dois Ablou Ablou Fala dele Ablou 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 Ablou